Você sabe o que é um estudo ambiental? Você sabe o que precisa ser feito para que um estudo ambiental seja elaborado com qualidade? Nesse vídeo a gente vai ver os 5 itens mínimos que você tem que colocar lá no seu estudo ambiental para que ele seja aceito pelo órgão ambiental sem pedidos de complementação e você consiga a sua licença ambiental de forma íntegra e ágil. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui do professor Wagner Ambiental. Bom, meu nome é Wagner, eu sou engenheiro ambiental, revisor e fiscal de órgão ambiental e também autor de artigos científicos aí na parte de licenciamento e fiscalização. A minha missão é ensinar profissionais a atuarem com qualidade em qualquer processo de licenciamento e aplicar legislação com total segurança. O que você vai ver no nosso vídeo de hoje? O que é um estudo ambiental? Qual a definição de estudo ambiental? Qual o conteúdo mínimo que um estudo ambiental tem que ter para que você, como consultor ambiental, dê segurança lá para o seu cliente, você saiba o que precisa ser feito, consiga fazer a precificação do seu serviço com segurança e apresentar uma boa proposta para o empreendedor. E, além disso, você dá segurança para esse empreendedor que o seu trabalho vai ser bem feito e aceito pelo órgão ambiental que vai analisar o seu processo. E também a gente vai apresentar aqui onde que as pessoas mais erram nos estudos ambientais com base na nossa experiência. E, além disso, como elaborar um estudo ambiental de qualidade ou, se você é revisor do órgão ambiental, como analisar um estudo ambiental com qualidade. Então, já aproveita aí, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative esse sininho aí que sempre que tiver um vídeo novo ou eu estiver ao vivo, você vai estar ciente e vai entrar para nos acompanhar. O que são estudos ambientais, então? São estudos relacionados à localização, instalação, operação ou até ampliação de um empreendimento. E esse estudo ambiental vai servir como subsídio para a análise da licença ambiental requerida. Então, o que é o estudo ambiental? É o estudo técnico que a consultoria apresenta para o órgão ambiental que vai dar a base para que o órgão ambiental analise o seu empreendimento e aí ele emita a licença ambiental ou indefira a licença ambiental. Então, o estudo ambiental é a parte técnica do licenciamento ambiental. Tem outra parte, que é a questão documental também. A gente, inclusive, vai deixar alguns vídeos aqui na descrição do vídeo. Você já vai ter acesso a outros vídeos do nosso canal que a gente comenta sobre os conteúdos do processo de licenciamento ambiental. Então, hoje a gente está focando no estudo ambiental. Essa definição de estudo ambiental, ela está lá na Resolução Conoma 237 de 1997. Então, essa Resolução Conoma traz a definição geral do que nós chamamos de estudos ambientais. Trouxemos aqui também alguns exemplos de estudo ambiental. Olha lá, o relatório ambiental, o plano e projeto de controle ambiental, o relatório ambiental preliminar, o diagnóstico ambiental, também é considerado um estudo ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada, o PRAD, também é considerado um estudo ambiental, e análise preliminar de risco. Aqui nesse contexto que a gente está falando, a gente está falando dos estudos ambientais que são apresentados para se obter a licença ambiental prévia para um empreendimento, ou em alguns casos até a licença de instalação, quando o empreendimento está sendo ampliado. Para você ter uma ideia de como a nomenclatura dos estudos ambientais varia entre um estado e outro, nós trouxemos três exemplos aqui. O estado de Santa Catarina, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Começando pelos estudos ambientais mais simples, você vendo lá, em Santa Catarina, o estudo ambiental mais simples é o relatório ambiental prévio. Lá no estado de São Paulo, o estudo ambiental mais simples é o estudo ambiental simplificado. Em Minas Gerais, o estudo ambiental mais simples é o relatório ambiental simplificado, conhecido como RAS. Subindo um pouquinho mais, em Santa Catarina, o estudo ambiental de complexidade mediana é o EAS, estudo ambiental simplificado. E em São Paulo, o relatório ambiental prévio. Note que em Santa Catarina e em São Paulo, as siglas são invertidas. Enquanto em Santa Catarina o RAP é o mais simples, em São Paulo o RAP é o estudo ambiental de complexidade mediana. Enquanto em Santa Catarina o EAS é o estudo ambiental de complexidade mediana, em São Paulo o EAS é o estudo ambiental de complexidade mínima, o estudo ambiental mais simples que se tem. Então tem que tomar muito cuidado com as nomenclaturas e as particularidades de cada um dos estados. Lá em Minas Gerais a gente já vai ter o relatório de controle ambiental, o RCA. O que é anonimidade em todos os estados é o EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, juntamente com o relatório de impacto ambiental, que é o RIMA. Então é importante saber que os estudos ambientais têm nomenclaturas diferentes nos estados, e para isso a legislação do seu estado vai te dizer qual é o estudo ambiental mais complexo, qual é o estudo ambiental de complexidade mediana. O EIA-RIMA é o estudo mais complexo em todos os estados. Sabendo isso, você vai ter segurança para informar o seu cliente da complexidade dos estudos que precisarão ser desenvolvidos. Então você vai ter mais segurança para fazer a sua proposta, fazer a precificação dos seus serviços. Então é importante conhecer a legislação e conhecer as particularidades de cada um desses estudos ambientais. Então a complexidade dele, para fazer um resumo, o estudo ambiental parte do mais simples, ali embaixo, chegando até o estudo ambiental mais complexo, que é o EIA-RIMA. E o que tem que ter um estudo ambiental? Qual é a estrutura mínima que um estudo ambiental tem que ter, Wagner? Eu apresentei para vocês aqui, vou trazer para vocês, um fluxograma de um estudo ambiental, o conteúdo mínimo de um estudo ambiental e como que cada um destes conteúdos acabam se ligando. Começamos com a descrição do empreendimento. A descrição do empreendimento é para você descrever tanto o que vai acontecer na instalação, como também na operação do empreendimento. Daí nós tiramos o coração do estudo ambiental, que é mais um vídeo que nós já vamos ter disponível aqui no nosso canal daqui uns dias, que é os aspectos ambientais. Da descrição do empreendimento você vai tirar elementos da atividade que podem interagir com o meio ambiente, que são os aspectos ambientais. A descrição do empreendimento vai ter uma íntima ligação com o diagnóstico ambiental. O que é o diagnóstico ambiental? Como que está a situação do meio ambiente antes do seu empreendimento? Um retrato do meio ambiente antes do seu empreendimento ser instalado, antes do seu empreendimento entrar em operação. No diagnóstico ambiental você tem uma situação pré-empreendimento. Aí você vai descrever aspectos do meio físico, água, ar e solo, meio biótico, fauna e flora e do meio socioeconômico. Então o diagnóstico ambiental é um retrato. Eu sempre costumo dizer que quando você vai ao médico você busca um diagnóstico. É como você está. E aí o médico faz o prognóstico, como que você vai ficar depois do tratamento, como que se espera. Aqui na parte ambiental, mesma forma, o diagnóstico é como está o ambiente hoje. E o prognóstico é a avaliação dos impactos ambientais, justamente. Então veja que a descrição do empreendimento tem uma íntima ligação com o diagnóstico ambiental. Mas como assim, Wagner? Dá um exemplo. Olha, se no diagnóstico ambiental você percebe que tem vegetação na área, dependendo de qual localidade do país você está, você pode ter restrições de ocupação da área. Por exemplo, se você tiver um diagnóstico ambiental e você detectou que há uma área de preservação permanente, você não vai poder ocupar toda a área do seu empreendimento, com raras exceções. O diagnóstico ambiental troca muitas informações com a descrição do empreendimento. Se você pegar como está o seu ambiente hoje, as informações obtidas no diagnóstico ambiental, e você colocar em cima a descrição do empreendimento, você vai conseguir visualizar os impactos ambientais. Com os impactos ambientais, oriundos da descrição do empreendimento com o diagnóstico ambiental, você tem que se perguntar se tem medidas mitigadoras para esses impactos ambientais. E aí, se não tiver medidas mitigadoras, estudar alternativas técnicas e locacionais. Prever possíveis alterações lá no seu empreendimento e passar por todo o processo novamente, descrever empreendimento, cruzar as informações com o diagnóstico ambiental para obter os impactos ambientais. E se tiver medidas mitigadoras para esses impactos ambientais, você vai ter que prever o quinto item importantíssimo para o estudo ambiental, que são os programas ambientais. Para que os programas ambientais servem? É para você acompanhar os reais impactos do empreendimento e, além disso, verificar se as suas medidas mitigadoras realmente estão atenuando os impactos ambientais. É uma forma de checagem se as suas medidas mitigadoras estão atingindo o objetivo de mitigar os impactos, atenuar os impactos ambientais, ou até, no caso dos impactos positivos, de potencializá-los. Até aqui a gente tem os cinco itens mínimos de um estudo ambiental, que você vai encontrar tanto no estudo ambiental mais simples quanto no estudo ambiental mais complexo. Descrição do empreendimento, diagnóstico ambiental, impactos ambientais, medidas mitigadoras e programas ambientais. Aí estão os cinco itens principais de um estudo ambiental. Se você quer ir mais além, fazer um estudo ambiental diferenciado, e isso a gente vê muito, muito pouco nos estudos apresentados, no acompanhamento dos empreendimentos, a gente chega no ideal de um estudo ambiental, que é, depois que a obra está acontecendo, o empreendimento já está operando, você pegar os dados dos programas ambientais e compará-los ao que você tinha antes do empreendimento, que, justamente, a gente comentava do diagnóstico ambiental. Então, os dados que você tem do meio ambiente antes do empreendimento com os dados que você tem durante a instalação do empreendimento ou durante a operação do empreendimento, você vai ter segurança de verificar as alterações que o seu empreendimento causou no meio ambiente, os impactos reais, e, além disso, também verificar a eficiência das medidas mitigadoras, compensatórias e potencializadoras. Então, esses são os cinco itens principais para você fazer um estudo ambiental de qualidade. Qual é o grande problema que a gente encontra nos estudos? A falta de conexão entre cada um destes capítulos. Cada um destes cinco itens é um capítulo do seu estudo ambiental. O que não acontece? Uma conversa entre as informações destes itens. Às vezes, você tem lá no diagnóstico ambiental que você detectou uma espécie de anfíbios, que está, por exemplo, ameaçada de extinção, e essa espécie de anfíbios acaba não aparecendo aqui nos impactos ambientais e medidas mitigadoras, e tampouco nos programas ambientais. Aí o revisor do órgão ambiental fica em dúvida, ele não entende por que isso acontece. Mas, faltaram dois detalhes muito importantes para o seu estudo ambiental, que são o quê? A questão da legislação e da documentação. O processo de licenciamento ambiental não é só a parte técnica do estudo ambiental, nós temos também a documentação, os documentos que precisam estar anexados ao estudo ambiental para que o processo de licenciamento se inicie lá no órgão ambiental. E também um outro item importantíssimo que vai te dizer desde onde você pede a licença, o tipo de estudo ambiental que você vai fazer, o conteúdo mínimo do estudo ambiental, as restrições para o seu empreendimento, e esse item qual que é? É a legislação. A legislação sempre vai ser o seu norte no licenciamento ambiental, ela te fala o que fazer e, às vezes, até como fazer os seus estudos ambientais e as restrições que ele tem que trazer para o revisor entender o ambiente no qual o seu empreendimento será instalado. O estudo ambiental está contido aí nesse universo da legislação e da parte documental. E se não tiver conversa entre os documentos e o estudo técnico, o revisor do órgão ambiental pode te pedir uma complementação. Assim, seu processo de licenciamento vai ficar parado, ele vai acabar demorando mais, o cliente vai te ligar bastante e você vai ficar ali no meio entre órgão ambiental e cliente fazendo essa ponte e tentando justificar o que está acontecendo para esse seu processo de licenciamento estar demorando. Se você quer acompanhar mais conteúdos sobre o licenciamento ambiental, aqui na descrição do vídeo nós temos diversos vídeos que já tratam de licenciamento ambiental que já estão disponíveis no canal aqui do professor Wagner. Também disponibilizamos conteúdos diários lá no Instagram, prof.underline.vagnerambiental. Todo dia, diariamente, nós disponibilizamos dois conteúdos novos sobre licenciamento e fiscalização ambiental. Agradeço bastante em nome da Escola do Meio Ambiente, do Método Praxis Ambiental e aqui está a referência bibliográfica que nós utilizamos ali na nossa apresentação. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e ao final desse vídeo você vai ter acesso a outros vídeos do YouTube já disponibilizados aqui pelo canal do professor Wagner. Até a próxima!